Muito variado, muito rico, pessoas das mais variadas diferenças, temos escritores, temos atores, temos aquilo na época, muito variado. Vamos tentar controlar o tempo para que todos possam ter o seu momento, para que todos possam intervir, assim como vocês também podem fazê-lo. A Sorda tem esta particularidade, isto é uma coisa muito informal, vamos todos então ter uma noite de emoções, de convívio, de histórias, é esse o objetivo do Tuna. As vezes é no meio do silêncio, que descubro o amor em teu olhar, é uma pedra ou é um grito, que nasce em qualquer lugar. As vezes é no meio de tanta gente, que descubro afinal para onde vou. Esta pedra e este grito, são uma história, daquilo que eu sou. As vezes sou um tempo que tarde em passar, e aquilo em que ninguém quer acreditar, as vezes sou também, um sim, alegro, um triste, não. E troco a minha vida por um dia de ilusão, e troco a minha vida por um dia de ilusão. As vezes é no meio do silêncio, que descobriu as palavras por dizer. É uma pedra ou é um grito, e é um amor por acontecer. As vezes tem o meio de tanta gente, que descobriu o final para onde vou. É uma pedra ou é um grito, que descobriu o final para onde vou. As vezes tem o meio do silêncio, que descobriu o final para onde vou. Amém. Resolve a minha vida, um dia de ilusão, resolve a minha vida, um dia de ilusão. Amém. Amém. Olá, boa noite. Bem disposto. Boa noite. Muito bem disposto. Muito obrigada. Eu diria, e começaria ali pela Minda. Minda, está tudo pronto para podermos começar esta assurda? Está tudo pronto, só ainda faltam alguns convidados que se atrasaram um bocadinho, mas está tudo a chegar aos pouquinhos, mas está tudo a chegar, sim. Nós estamos a chegar ali de Salinho ao lado, onde está uma excelente exposição. Quero falar-nos só um pouquinho, assim, uma breve abordagem do que é que nós temos ali? De tudo um pouco, desde a vida social, a miséria que se vivia no tempo da ditadura, desde o 25 de abril e a liberdade, que foi, de facto, o momento mais espetacular, mais, sei lá, não tenho palavras para descrever o que foi o 25 de abril, e as fotografias que ficaram para a memória, ficam para a memória, aquelas multidões de centenas de milhares de pessoas em liberdade que nunca a tinham tido, ao fim de 48 anos. E eu acho que isto é um registro, um registro único, e que é importante divulgar, porque a memória é curta de muita gente. E aquilo, pelo menos, serve para reavivar, para se falar, e poder desenvolver muito a história até de cada fotografia. Normalmente nas exposições que faço, eu faço um bocadinho do historial de cada fotografia, não é ao pormenor, mas acho que é preciso lembrar às pessoas de hoje o que foi o passado. E as fotografias acho que é uma referência importantíssima, e eu vivi com muita intensidade, tanto na fotografia como na própria luta. Até porque tive a oportunidade de fazer registros, provavelmente inéditos, que outras pessoas não tiveram, porque registam momentos que outros fotógrafos não poderam registrar. Eu vou contar só, por exemplo, o caso que parece muito simples, que é o tema social das fotografias, onde se vê a miséria, e não estão todas ali, em que eu sabíamos o perigo que corríamos só por ir fotografar as casas onde havia essa miséria estampada, que se vê nos rostos das pessoas. Só isso era perigoso. Fotografar os momentos da oposição ao regime, como eu tenho ali também fotografias registradas, até isso corria riscos. Posso contar um caso só, único, porque senão... No caso de 31 de janeiro de 74, eu vou contar este episódio, não se podia registrar, não era a fotografia incomodativa, porque havia sempre um comissário, ou um graduado da polícia, ou do exército, que estava a tomar conta do que os oradores diziam. E o tema que nunca se podia dizer era falar na guerra colonial, ou o regresso dos soldados, ou o fim da guerra, etc. Ou a falar em termos... O que mais nos incomodava era, de facto, a guerra colonial e a ditadura. E nesse 31 de janeiro, já estávamos quase a aproximar-nos do 25 de abril, faltou pouco tempo, esse comissário estava sempre a interromper os oradores a propósito do discurso que falavam, em que o tema principal dos oradores seria a guerra, que era aquilo que mais também nos cansava e preocupava, que era uma guerra injusta, uma guerra que, de facto, desgastante. E eu podia também recuar no meu tempo de tropa o que eu passei, mas vou falar então concretamente da fotografia. Então, não era... Ele não estava a custar nada de eu estar a fotografar. Isto é a propósito de ser proibido. Fotografá-lo de frente. Os oradores... Eu vou contar isto, o que é que aconteceu depois, se for a mais... Os oradores, sempre que era proibido... Eu tenho ali cenas de ver a polícia a chegar à beira do presidente da mesa da oposição, que era o Dr. Macedo Varela, e ele ia lá que achar-se que o orador não podia falar da guerra colonial. Então, o que é que acontecia? Acabava... O orador tinha mesmo que se calar, que ele tentava ir lá e insistir que não podia continuar a falar, e o orador seguinte pegava no mesmo discurso e dava continuidade àquilo que ele mandava proibir. Naturalmente que ele insistia e ia se queixar outra vez a dizer que não podia dizer. E assim, sucessivamente, quase todos os discursos tinham este tipo de repetição. Ou seja, ele proibia e as pessoas que iam a seguir pegavam no mesmo discurso e davam continuidade. Bem, é que era uma confusão, desde os insultos da plateia, todo o colisio cheio... E havia sempre os registros fotográficos desses momentos... E até que nesse momento eu comecei por registar mesmo, já de uma forma muito atrevida, que não faria antes, às vezes, para não ser eu o responsável por acabar as plantas com o comício. Mas naquela altura, não sei, qualquer coisa me dizia que eu que devia fotografá-lo. Se ele me virava as costas e ia para o outro lado... Registava. Registava. Até que eu tirei uma fotografia, e é mesmo para concluir, em que ele já, de uma forma desesperada... Eu tenho até ali uma memória, que está numa vitrine, que diz... Ah, para acaso não está. É uma memória de uma amiga que diz a dança do microfone. Ele vai ao microfone, já desesperado de ninguém respeitar. Ele vai ao microfone e arranca o microfone aos oradores. E vê-se que a cena é os oradores a puxarem o microfone para eles e o comissário a puxarem para o lado deles. Bem, aquela era uma cena ridícula. Desde palhaço, sei lá, todos os nomes, tudo de pé. E eu fui tirar-lhe um grande plano ao comissário. Um grande plano. Bem, ele ficou desesperado. E talvez com esse bom brail foi o pretexto de ele largar aquela cena ridícula que estava a fazer. Lá com o microfone. E vai ter com... Que estava a paisana que se vê na fotografia. Com que estava a paisana que queria ser o chefe da polícia graduada. Com polícias que se vê também na fotografia. Que estava na exposição. E manda a ordem de prisão ao fotógrafo que estava a fotografar. Faz com isto. E são estes momentos que o Sérgio passou a vida a registrar e a guardar. E que hoje coloca nas suas exposições constantemente para mostrar às novas gerações como é que foi aquele tempo antes do 25 de Abril. Sem me alongar. Eu não fui por acaso tipo 3 vezes preso. Não foi só por fotografar. Eu acho que isto é um registro. Era a irreverência. Era a irreverência. Era um fotógrafo na Revolução mesmo. Eu era da oposição. Tinha uma ideologia. Lutava. O meu papel durante isto tudo. Fotógrafo. Veio porque era a minha profissão de sobrevivência. Por isso lhe chamam o fotógrafo da Revolução. Não é isso? É porque eu estive mesmo ligado nos momentos mais críticos. Em manifestações na clandestinidade. No tempo da clandestinidade. No tempo do fascismo. Eu, muitas vezes, era sempre um dos que estavam nas linhas da frente. Porque eu era... Era longo. Era irreverente. Minda, só para concluirmos, tinhas mesmo que convidar também um fotógrafo. Porque tu, nas Açordas, gostas sempre de ter uma exposição alusiva sempre ao 25 de Abril. A divulgação da imagem. Porque, às vezes, falarem uma coisa a ter a imagem a outra que tem um grande impacto. E as pessoas percebem o quanto é importante também o poder da imagem, não é? Na divulgação dos valores de Abril. E vamos ficar por aqui. Agora vamos dar início à Açorda com letras ali dentro. Vamos registar e vamos gravar tudo para levarmos até si, que está sempre aí desse lado, a escutar, a ver e a ouvir-nos aquilo que se passa aqui na sede da Tuna dos Lontários de São João da Madeira. Comigo tenho José Vulo de Sequeira, que veio de Setúbal. Olá, boa noite. Bem disposto. Boa noite. Não podia estar melhor porque estou entre amigos, tudo correu bem. É que depois desta Açorda com letras aqui em São João da Madeira e depois de tanta poesia de se falar do 25 de Abril e de poesia de intervenção também, não se pode estar melhor, não é verdade? E depois de termos também tido um talento tão fantástico como o nosso Fernandito, como é que viu este talento na música? Conforme disse, acho fantástico, acho uma maravilha. Foi uma delícia. Sim, em todos os aspectos. O à vontade, o talento, o relacionamento com o próprio pai. Com o público, com o palco, digamos, não é? Com o público, não é? Exatamente. Exatamente. Tudo isso devia de constituir para todos nós um exemplo de felicidade que devíamos... Devíamos sentir orgulhosos, não é? Sentir orgulhosos e tentarmos seguir esse exemplo, lembrarmos que é uma espécie de beleza que é humana e que é vivida. E como é que se sente depois? Como é que vê este tipo de tortulias, esta assurda com letras, feita aqui por esta túnel, que é uma instituição que promove, para além da música, promove também este tipo de eventos? Vejo da melhor forma e devia de ser exemplar, devia de ser exemplo para todo o país. Porque há pouco, falar-se de poesia e de 25 de Abril também, porque estas assurdas têm tido como temática muito o 25 de Abril, é um exemplo porque para estas novas gerações mas falar um pouco do passado é importante. Importantíssimo, porque se nós não tivermos conhecimento do passado, como é que vamos entender o presente e concebermos o futuro, imaginarmos o futuro. Portanto... É quase impossível. Eu acho fundamental nas escolas falar-se do 25 de Abril e falar-se da cidadania e falar-se da paz, falar-se dos direitos, para realmente todos conseguirmos uma sociedade em que possamos ser felizes e vivermos com dignidade. E como poeta foi um grande prazer estar cá e poder falar também da sua poesia. Sim, sim, é sempre um prazer falar de... porque a poesia é de toda a gente. A poesia... eu posso dizer a poesia, mas a poesia não é minha. E uma pessoa quando lê um poema ou quando ouve o poema, reescreve-o é como... faz também poesia, faz parte também dessa vivência do próprio poema. Por isso, acho que a poesia devia ser mais nas sociedades criativas e até nas escolas. a poesia, a cultura, a arte... porque é a partir daí que o ser humano se harmoniza com as outras pessoas, com o mais profundo do seu ser e com o mundo. São muitos anos a escrever poesia. Quantos anos? Já perdeu a conta? Quer dizer, é assim... em criança a gente brincamos a escrever quadras. Depois, em adolescentes, pensamos que já escrevemos poemas. Depois, já talvez se escreva maus poemas. Depois vai-se aprendendo, aprendendo, aprendendo e continuamos sempre a aprender. Porque a poesia nunca se acaba... Mas já tem vários livros escritos. Tenho. São muitos poemas. São muitos anos com muitos poemas. Vai continuar a escrever poemas? Sim, porque... A poesia, para mim, é uma interrogação sobre o mundo, sobre as pessoas... E é também a busca da beleza, a refugência, o brilho da água, a noite, as pessoas que passam e nunca mais as vejo, mas fica como que um rastro. Portanto, isso é na solidão que é o fazer-se poesia. Essas coisas tornam-nos o mundo habitados, nós revivemos-las no meio síntimo de nós e o mundo torna-se realmente habitado. O mundo canta quando a poesia se revela e nós também tornamos-nos habitantes do mundo. Vai daqui de coração cheio, não é isso? Sim, obrigada. E eu também agradeço-lhe imenso ter vindo até São João da Madeira, foi um prazer enorme tê-lo connosco. Muito obrigada. À Tuna dos Voluntários, à Aminda, a todos aqueles que estiveram cá. Muito obrigada. Obrigada também. O caminho comum e partilhar o tempo, a invenção, o desejo, o trabalho e a luta por uma terra sem anos. Para que nas histórias lidas desta infância eu aprendesse a descobrir os meus, a articular aquelas palavras sobre os quais o conflito ainda não terminou e assim nos movem. Para que eu pudesse sentir-me esperado sobre esta terra tão delaceravelmente bela e tão insuportavelmente devastada. Para que tendo aprendido a falar eu tivesse podido encontrar os últimos na minha língua. Para que eu pudesse olhar, estender as mãos e encontrar o corpo do mundo como a minha tarefa comum. Para que eu viesse e pudesse chegar a esta reunião contínua, esta assembleia de homens explorados e livres, oprimidos e livres. Foi necessário que a convocatória chegasse até mim. Foi necessário que eles continuassem reunidos e me esperassem. Foi necessário que tu tivesses vindo e chegado antes. Que te tivessem acolhido e te tivessem transformado o nome próprio em nome comum. Aplausos Olá, muito boa noite a todos que estão aqui presentes. Eu e o meu pai iremos aqui tocar para vocês com muita alegria e vamos tocar Natal dos Simples de Zeca Afonso. Aplausos 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 Amém. 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 Eu vou pedir ao José Lucas de Sequeira, até porque foi a pessoa que veio mais de longe, e foi ao menos hoje, para dizer mais uma poesia, ou dizer alguma coisa que ache importante. E depois, para terminarmos mais uma vez com música, desta vez com a tuna, e se calhar mais um bocadinho contigo, não é? Eu explorte! Mãe, pai, eu sei, quando nasci, ou antes disso, quando nos geraram e sonharam, eu era um príncipe do amor. E a grande limpidez do assunto do céu, do coloito fresco dos pratos, o brilho da água de pequeninas ondas, brincando, o coração, o coração tão cheio de cintilações, com tudo isso, essas glórias e poderes, que são o mundo e a beleza do mundo, com tudo isso, para tudo isso, ansiaram a minha vida que ainda havia de ser. Por isso, pai, mãe, eu tão pobre de tudo o que os outros chamam riqueza, eu que só tenho os meus olhos e a minha boca e as minhas mãos, eu, como se multivesse, às vezes, às vezes, na imensidade dos dias e das noites, como e do sol, ou até em meio de multidões, eu, pai, mãe, não tendo nada, tenho tudo, tudo, porque tudo na sua profunda verdade se me revela e nessa dádiva só me pede que eu amo e me abra como a flor ao sol, ao ar, abre as suas pétalas e dá a sua coerça. Pai, mãe, é este poder, igual ao do menino acapado de nascer, que mal abre o sol e se desculpe e se surpreende e se interroga a esta riqueza que é igual à nutência ao amor, a poesia. Essa música calada, que só escutava, se revela, palavra simplesmente nomeada, que faz chorar e sorrir, palavra que é dádiva, leve e pesada, escura e clara, humana, simplesmente humana, poesia. Aplausos Bom, então vamos ouvir a Fernandito, mais uma vez. E depois, para fechar a poesia, como é da praxe, doutor Rivas Pinto, pode ser, e a tuna. E espero que tenham gostado desta noite, uma noite cheia de música e de poesia e de histórias de vida. Obrigada. Aplausos 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 Conta-me histórias, de tudo que não vi, conta-me histórias, de tudo que não vi, conta-me histórias. A CIDADE NO BRASIL Música 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 E já terminou a Açorda com Letras aqui na sede da Tuna dos Voluntários de São João da Madeira, foi sem dúvida uma Açorda bastante arrojada e tenho aqui comigo o Fernandito, Olá, estás bem disposto? Sim. Foi mesmo uma sorda em grande? Pois foi. Sem dúvida. Olha, conta-nos lá, tu pertences a um grupo? Como é que se chama o grupo que tu pertences? Chama-se Realize. E conta-nos, que idade é que tu tens? Tenho 11 anos, já ando do 6º ano. 11 anos do 6º ano. Tu, para além de esta noite, já nos presenteastes aqui com o violino e com o teclado. O que é que tu tocas? Toque, violino, piano, bailaria, guitarra, bandolim, sanfona e etc. Ora bem, parece-me a mim que tu nasceste com os instrumentos todos na cabeça. Se calhar sim. Olha, como é que é um gosto muito especial, desde pequenino. Desde que idade é que tu estás na música? Desde uns 5 anos. Desde uns 5 anos. É com o teu pai que estudas música? E com os professores também. Claro, claro, não é? Mas foi o pai que se incentivou na música? Foi sim, sim. E olha, como é que tu viste aqui esta açorda? Gostaste de estar aqui em São João da Madeira? Gostei, é fixe. E como é que tu sentiste também este estar com a música e com a poesia? Porque também tivemos aqui muita poesia. Eu sei, eu reparei. Olha, e sendo tu uma criança, não é? Estando assim, entrando na adolescência, estando numa noite que se falou de 25 de Abril. Como é que tu viste esta coisa de 25 de Abril? Eu vejo que foi uma revolução por causa do regime político de Salazar, que era, como quem diz, que era... Salazar era... Assim, um ditador, não é? Uma coisa difícil. Sim, exatamente. E achas que foi bom? Como é que foi? Foi muito bom, na minha opinião. Sim, sim, foi muito bom. Gostaste de ouvir estes testemunhos? Sim, principalmente aquele de saxofone. Saxofone! Aquelas poesias que parecem interessantes, não é? Sim, é verdade. Gostaste? Gostas de poesia? Mais ou menos. Muito mais de música? Sim, sim. Gosto de poesia, mas prefiro texto dramático. És um bom aluno? Sim. Um bom aluno. Olha, diz-nos, quantas horitas tu estudas de música? Por dia? Normalmente costumo estudar uma hora, uma hora e pouco. Ou sim, uma hora, uma hora e meia. Depende. Então, mas como é que tu distribuis uma hora e pouco para estes instrumentos todos? Eu só costumo estudar durante uma por dia, por meia hora de piano e uma hora e meia de violino, mais ou menos. O resto de instrumentos, às vezes, que não são muito importantes, entre aspas, são importantes, mas no sentido de... Fazes daquilo mais um hobby, não é? Sim, sim. É mais aquele para a diversão. Então, tocas só quando te apetece? Sim, exatamente. Sério, sério? Violino? Sim, exatamente. E piano. E piano. O que é que tu queres ser quando fores bem crescido? Quero ser músico. Músico. Músico profissional. Right. Right. Olha, obrigada. Muito sucesso aí na música. Gostei muito de te conhecer e estar aqui contigo, Sr. João da Madeira. Espero ver-te em grandes palcos. Obrigada. Obrigada eu. E é assim, temos aqui um grande talento, quem sabe um dia destes para vermos mesmo num grande palco português. Aqui traz-se a humanidade, sepulto, pedra, pomes, de uma pseudo-verosidade, Anto de férias criadas, entre manteiga e augusos, cantíssimas escorridas de modernas avestruzes. Na casa do cio soa um rumor agutilante, faca, passa e voa em seu pescoço, percutante. Seis soa um rumor agulha de aténio e ritmo. Ninguém ouve, ninguém come, a noite não tem princípio. Manceiros de longas danças, enforcados em gravatas, vão de pó parando as danças com os pés aristocratas. Megalomanos, artistas, a delianei um de poemas, enquanto velhas, curistas, coçam glórias e aquezemas. Um canceloso eraventa sobre o morro de hipotina, uma puta seca tenta suicida a vagina. Seu sofone. Seu sofone. O banqueiro está de esperanças. Foram ao rabo do nome, mais de um milhão de crianças. Seus olhos de rã repleta, batracalham-me em fevo, sua copila secreta, ruína bolas de cebo. Enquanto à noite, Esfaqueia o ventre das virtuosas senhoras, com pé da meia, que aberem água de rosas. Das tipas, lhe faz o nó, dos ovários, uma pito. Estou tão só, como faz dó. Surveja, seu pito, aflito. Seu sofone. Seu sofone. Seu sofone. Um continente castrado vai-se esperando de um lume nunca mais incendiado. Finícios, Celtas e Volvos, ouvem os seus próprios corpos. Agora vivam-se todos do perdo de estarem mortos. Mortos da morte mais joita, que é possível conceber-se. Dilacerada, para sentar, de estando morto, nascer-se. As fotografias de Catarina Eufédia permitam-me que, irem já a mais novos, queria assistir hoje aqui a um testemunho importantíssimo da ditadura. Portugal, em 25 de 1974, era a ditadura mais antiga do mundo, o recorde do Binas. Faltava um mês e três dias para 48 anos. E, portanto, não se esqueçam do que ouviram. E, para aqueles que não gostam de história, há sempre o outro que não gostam de história, e divulgo que, ouvir, de viva voz, aquilo que já começa a ser história, começou a falar em especial, em 1958, foi há 60 anos, já está. Não há muitas pessoas já vivas, mas está na fase de transição para a história, depois, em 1969, de 1971. Um tornózinho, se me permite, muito rápido, eu nasci de uma pequena aldeia, a um quilómetro, de novo, da quinta, do Matheus de Pombal, e o meu avô, na terceira século XIX, falava-me de pessoas com quem eu tinha falado, que tinham falado com outras, tinham convivido com o Matheus de Pombal, quando depois vim a estudar a história, e a saber da importância, da transformação do biocídio, da indústria, quando passei agora, no centro de Lisboa, e vejo a Lisboa, com a Malina, como técnicas revolucionárias na construção anticísmica, que só vim depois, no século XX, é que os japoneses foram além disso. Portanto, a história é algo de imenso, espero que nunca mais esqueçam do que o ouvido de Sérgio Valente. Eu ia dizer só um poema dedicado a Catarina Oferme, mas, o José Paulo Tresqueda falou de Mário Castrinho, vou concluir com um pequenino de Mário Castrinho, como vocês já leram livros de Alice Vieira, era companheira, foi companheira de Mário Castrinho, foi companheira de Alice Vieira, e a língua de instrumentos já morreu. Então, vou pôr mais um poema de Papiã de Carlos, dedicado a Catarina Oferme, ser camponesa alentejano, como vocês já ouviram falar, mas, para quem não ouviu, camponesa alentejana, que um dia, à frente de um grupo de seis feiras, repetir um pequeno aumento de salário da jornada ao patrão, com um filho alcoólico, um tenente da GDR, Matoua, a quem não seja Pétil, ela disparou e Matoua, é a mulher mais cantada da poesia de Portugal. Catarina Oferme, tem bonitas escolas, rumos com o nome dela. Então, Catarina Oferme, em casa, José Fogo, se canta, seguindo a Meldaina Andresa, muitos. Canção. Na fome verde das searas roxas, passeava sorrindo Catarina. Na fome verde das searas roxas, aí a papoia cresce na campina. Na fome roxa das searas negras, que levas Catarina em tua fronte. Na fome roxa das searas negras, ai, devoravam corvos o horizonte. Na fome negra das searas roxas, ai da papoia, ai de Catarina. Na fome negra das searas roxas, trinta balas gritaram na campina. Trinta balas que mataram a fome, Catarina. Obrigado. E dedicado a Laura Vavalente e ao Sérgio Vavalente, meus queridos amigos, da Laura à cena de uma vez, quando foi presa, foi um grupo de mulheres e uma, era uma agente da PIB, bateu numa das mulheres, que estava com a Laura, a Laura deu uma carga de pancada, a gente tinha tido depois de estragar, uma coragem de estragar. E então, dedicada a Laura e ao Sérgio, um poema de Mário Castilho, que tem o título Memória. Pois foi assim mesmo, camarada, a Noémia ia visitar-me a Peniche. Quando se aproximava, encostava os vidros lábios ao vidro do palatório, eu encostava os meus ao vidro do lado do dente. Se alguma vez alguém te disser que o vidro é frio, diz-te não, diz-te não, camarada. Às vezes, o vidro também queima, fogueira incendiada. Aplausos. 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 Amém. 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 Amém.